E os moradores da rua Raimundo Acácio, que fica no bairro Ipoeiras, estão enfrentando um grande transtorno por causa da buraqueira no local. Eles relatam ainda que a situação se agrava durante o período chuvoso. Vamos acompanhar. Logo no início da rua Raimundo Acácio, no bairro Ipoeiras, já conseguimos identificar os inúmeros buracos, que facilmente poderiam ser chamados de crateras. Os motoristas transitam lentamente pelo local para não danificar os veículos. A gente que mora aqui sofre muito, quando não é com poeira, é com buraco, é com água, com muita chuva, quando chove, né? Muita água que evita a gente poder se locomover e viver de uma forma mais tranquila. Diariamente tem caminhões descarregando aí, trafegam por aqui. Como não tem uma estrutura boa para receber esses caminhões, os buracos estão sendo feitos, né? E todo mundo que mora aqui é que paga, né? E, infelizmente, acaba sendo prejuízo para o consumidor, para o cidadão. Como vocês podem ver, aqui os moradores colocaram entulhos na tentativa de amenizar o impacto causado por esses buracos, que são muitos. Mas a situação não é somente neste ponto. Ela se perdura por toda a rua Raimundo Acácio. Está melhorado, porque foi colocada uma demanda de... meu esposo mandou colocar uns entulhos aqui para melhorar os buracos. Porém, a gente sabe que quando chegar as chuvas, isso aqui enche de água. Então, aqui, muita gente vai ficar ilhada. Quem morar daqui para ali vai ficar um pouco ilhada. Não tem como ter acesso à rua, né? A via é bastante movimentada e dá acesso ao bairro Morro da Macambira. De acordo com os moradores, o que já é ruim, fica ainda pior no período chuvoso. O verdadeiro caos. Aqui já tem pouco mais de um ano que eu moro aqui. Já presenciei até acidentes aqui, gente caindo, criança. Porque nessa região tem muitas crianças devido aos apartamentos, muita família. Então, é um risco. E quando chove, piora a situação. Então, além da questão da segurança, tem também a questão sanitária. Porque aqui, quando chove, vira praticamente uma lagoa. Então, fica intrafegável. A situação ainda provoca desvalorização da área. Antônio tem apartamentos próximos e teme a saída dos inquilinos por conta desse transtorno. E chegou novos inquilinos que estão vendo as ruas em burras de buracada, mas não viram ainda o período chuvoso. Vai vir a água, vai vir a lama. Delícia se surpreender com o bairro. As vias acharam que vinha morar num bairro nobre, num bairro bem conhecido, como é poeira. Quando chegar, vão ver, só uma lagoa de buraco, de água. Aí vão ter uma dificuldade em se adaptar, né? Tem pessoas que vêm ali de fora, de outras cidades, achando que é uma coisa o bairro. E pode ser que tenha uma certa dificuldade nesse período chuvoso. A gente não sabe como é que vai ser. Enquanto morador do bairro, Antônio espera que o problema seja resolvido o quanto antes. O que a gente espera é que a prefeitura possa fazer uma terraplanagem de qualidade, fazer um asfalto de qualidade, um calçamento, uma boeira para resolver o escoamento de água. Alguma coisa que resolva o problema do bairro. Porque é um bairro grande, mora muita gente, muita circulação. É realmente uma situação complicada. A nossa equipe de produção entrou em contato com a prefeitura municipal de Picos por meio da secretaria de obra para saber o que pode ser feito, né? Para amenizar, pelo menos amenizar essa situação ou fazer uma obra mais trabalhada, né? Mais planejada para melhorar a vida da população lá do bairro em Poeiras. Mas a gente não teve nenhuma resposta, nenhum retorno até o momento. E a gente segue aguardando essa resposta por parte da prefeitura.